É a prestação de serviço público na saúde com absoluta qualidade. Isso sendo servido por equipamentos de altíssima geração, equipamentos que raramente se encontram, inclusive na própria iniciativa privada. Então o São Vicente avança com a inclusão das suas pessoas num alto nível da medicina, especialmente aqui a medicina diagnóstica. São mais de mil pessoas que serão beneficiadas com esse equipamento, tanto os pacientes do Hospital São Vicente como os pacientes da rede de saúde. Ver a primeira ressonância magnética dentro do Hospital São Vicente. Um exame que hoje o paciente que está internado tem condições de fazer aqui no local mesmo. Esse hospital que já tem duas tomografias passa a contar com a ressonância magnética também, que vai servir não só para a assistência do hospital, como também para toda a rede de saúde. Estamos dobrando a quantidade de exames de ressonância magnética no município, garantindo acesso qualificado em tempo oportuno a toda a nossa comunidade. orgulho que a gente está dando um passo acima da média do nosso país, sem dúvida nenhuma. Então investimento estratégico importante que vai atender as pessoas com mais qualidade, mais agilidade e sem dúvida nenhuma a diagnóstica é sempre importante, porque antecede, antecipa o tratamento das doenças que custam muito caro e aqui a gente vai ter com certeza economia no futuro.